Esqueci de avisar, antes do vídeo começar, como assim antes do vídeo começar? É que decidi, você diz, será que a menina água e o menino fogo e a menina água acabou mesmo? Antes de começar, eu só vou mostrar para vocês os brinquedos que eu não tinha. O que eu não tinha era a Chiquinha, a Dona Florenda, o Kiko e o Professor Jaira fazer e a vovó acabou de comprar. Mas o que eu tinha no outro dia, que não comprou a Chiquinha, a Dona Florenda, o Professor Jaira fazer e o Kiko, era o seu barriga, o unho, a Dona Clotilde, o seu madruga. E também não podia faltar, né, o desenho de chaves e não podia faltar o Chavinho. Isso, 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 isso. Chavinho e o seu barrigo, aqui. O barrigo que estava procurando. Agora podemos começar aqui. Por aí. O que que é isso daqui que está aqui? Olha, repara. Você não viu, né? É, acho que você não viu, mas... Será que é o bumbum do Professor Jaira fazer ou eu sou a calça mesmo? Aqui, ó, gente. Meu dedo está aqui, ó. No brinquedo. Agora podemos ir. Olha, vovó me deu. Mandoinho. Deixa eu fazer cocô ainda. Agora que não vou fazer vídeo de motrana fazer cocô, né? Isso é errado. Agora vamos no single player. Se não... Se não... Se eu... Se não conseguir no single player, vamos pro multiplayer. Olha, 28 não dá pra abrir, não. Vai ver que o 28 é facinho e o 27 é difícil. Mas eu cliquei no nível 27. Watching the police. Wait long to game level. Acho que vai ser a parte 1. Se eu conseguir ir, a série 1 minifogame na água vai estar de volta. Olha, ficou controlando o menino focar o menino na água e ficou na... Nossa, tá travando, né? Bugando. Bugando não. Bugando não aconteceu no... Cora de biruta. Então tá bugando. Ah, não vai conseguir não. Não vai. Não vai abrir aqui. Sabia, eu sabia. Eu sabia. Isso aqui é impossível de passar. Isso aqui é impossível. Meu Deus! Meu Deus! Como que eu consegui? Nossa! No modo multiplayer, os jogadores ficam bugando aí. Consegui passar na boa. E tá aqui travando, bugando. Aí, consegui. Eita, essa menina é água, hein? Nossa, meu Deus! Essa travação não me deixou. Eu consegui ir. Aqui. Vai! Meu Deus! Meu Deus! Não! Meu Deus! Que coisa mais chata. Não! Fica atravessando! A menina água fica atravessando a terra aqui. Pronto, bug. Aconteceu de novo. Agora sim. Ah, bug. Eu não pensava nisso antes. Olha, sim. Tá acontecendo um bug. Olha, tá atravessando aqui. Consegui! Que legal! A série vai voltar sim. E eu consegui ir no final. Nossa, a câmera tá atrapalhando. Eu não consigo ver. O menino fogo dizendo. Agora é a minha vez. Ih! O menino fogo não dá. Já dizendo. Não tá indo. Conseguiu! A série está de volta! 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 O menino fogo e a menina água escaparão. Então, pode fazer o... Pode reagir o episódio 3 de GoCraft. A gente conseguiu! A gente conseguiu! Tá, 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 tá!